Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu tenho novidades pra vocês. Chegou reposição da DAC, dos cadernos smart e de outras coisas que eu tava já com falta no nosso site. Já estavam esgotados no nosso site. E também chegaram algumas novidades. Pra quem não sabe, eu tenho a minha loja dentro de casa, então essa aqui é a minha sala. E normalmente eu vou me ajeitando aqui com as coisas, se vocês quiserem que eu faça um tour pelo meu mini estoque. Mini estoque é assim, né? Tá tudo espalhado pela casa de uma forma organizada, né? Mas se vocês quiserem ver, comentem aqui, coloquem nos comentários aquilo que vocês querem ver aqui nos vídeos que eu preparo pra vocês. Então, chegou essas novidades? Vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês tudo que chegou. Então, vamos lá, que eu vou começar a abrir as caixas, né? Por favor, não reparem, estou de meia, porque tá frio hoje, mas eu não quis colocar sapato porque tô dentro de casa. Vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês todas as novidades que chegaram. Isso aqui é proteção. Ai, tô muito feliz que isso daqui chegou. Gente, ó, isso daqui são os bloquinhos de fichar argolado, são as mini fichas, na verdade, né? Do fichário do Mickey, mas você pode usar isso em outro lugar também. Mas olha só, chegaram as mini fichas e chegou também a reposição. Eu já tava ansiosa pra chegar dos mini fichários do Mickey. E aqui também, deixa eu colocar aqui do lado. Refio pro caderno Smart tamanho colegial. Eu, da primeira vez, eu só pedi o refio pro caderno tamanho universitário. E agora chegaram pro tamanho colegial. Deixa eu colocar aqui do lado. Pra próxima caixa. Opa! Isso aqui é estabanata, você vai bater em tudo, né? Depois a filmagem fica toda balançando, a gente não sabe por quê. Ai, que gracinha! Ó, chegaram também os cadernos Enjoy. São muito lindos. Eu não tinha esse caderno aqui antes. E agora chegaram. Esse daqui é o caderno de 10 matérias, se eu não me engano, ó. É, ele tem divisórias. Muito fofinho. Ele é tamanho colegial. Ele não é grandão, né? Então, pra quem não gosta de carregar caderno muito grande, é a dica. Tá, vamos pro próximo. Tá, vamos pro próximo. Olha essa hot stamp em rosê gold. É muito lindo. Ó só, ele também é de 10 matérias, tá? Muito lindo esse caderno. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Essa pessoa não sei o que que é. Vou cobrir. Olha só que gracinha. Esse daqui é dar capricho. Eu não pedi coisa dar capricho, mas se vocês quiserem, coloquem nos comentários que eu pego. Que eu ainda tô tentando entender o meu público pra saber o que que eu posso pedir ou não, né? Esse daqui são as pastas. Eu acho essa pasta uma graça. Vou mostrar. Eu pedi de estampas diferentes. Então, vou até mostrar pra vocês aqui as estampas que chegaram. Chegou essa de tartarugas, que eu achei linda demais. Essa aqui, que é de esquilos. Também muito fofinha. Eu peguei uma mais aqui. Essa aqui, que é de borboleta, gente. A gente tem o planner dessa linha. O que vem mais é o de esquilinho. Que é muito linda. Ai, gente. Ó, que triste. Vem só uma de tartaruga. Quando a gente pede no catálogo, tá descrito que vem aleatório. Mas eu achei que viesse mais de tartaruga. Enfim, vamos pro próximo item. Aqui, eu tenho quase certeza que são os cadernos Smart. Isso mesmo. Esse daqui é o íris. Que é linda essa capa. Olha só que graça. É um arco-íris. Ele tem o elastiquinho roxo. Pra quem não viu ainda, né? O caderno Smart, ele é muito legal. Porque você tira e você põe de novo. Tanto as divisórias, quanto as folhas. E o fato da gente ter o refil. Ó, as folhas é a mesma coisa. O fato da gente ter o refil. É muito legal. Porque você pode depois repor as folhas, né? Tira as folhas que estão usadas. E coloca folhas novas. O próximo. Esses daqui, eu acho que são os mais esperados, né? Mais esperados por mim. E eu acredito que pelos clientes também. Porque acabou muito rápido. Acabou em uma semana. Menos de uma semana. Acabou em dois dias. O Milk. É lindo esse caderno, gente. Eu, sinceramente, acho que é um dos mais bonitos. Eu gosto dos outros também, mas é um dos mais bonitos. E o legal do Milk é que ele tem a espiral. Cor cobre. E os outros, é cor prata. Todas as outras estampas, capas, né? São da cor prata. E só o Milk que é da cor cobre. E esse daqui. É Milk também. Então, é isso que chegou. Chegaram algumas coisas novas só. Mas, é... Eu não... Peguei muita novidade. Eu peguei mais. Foi reposição mesmo. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O que vocês quiserem ver por aqui. Deixem nos comentários. Coloquem aqui embaixo o tipo de vídeo que vocês querem ver. Se vocês querem ver estoque. Se vocês querem ver separando, embalando pedidos. As novidades. Eu tô me adaptando aqui com essa rede social. Mas, tô gostando bastante. Então, vai ser muito bom receber o feedback de vocês aqui. Vou já correr pra colocar os produtos no site. Então, provavelmente, quando você ver esse vídeo, esses produtos já estarão no site. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir, comentar, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, porque isso me ajuda muito na divulgação. Um grande beijo e tchau!